Por sorte eu desviei, passei do lado e ainda fotografei Sobrevivi ao casamento da minha instabilidade com segurança E tudo é feito pra você, ninguém precisa te agradar Seu passaporte VIP, vitalício do universo acaba de expirar Por que perguntar é seu direito e responder foda-se é o meu? Por que acho seu discurso burro de quem quer dar aula e não entendeu? Porque sua personalidade forte é um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho, absolutamente chata pra caralho sim Pode perguntar, meu bem, a hora que eu vou chegar Pode perguntar, meu bem, a roupa que eu vou usar A hora que eu vou chegar Por que perguntar é seu direito e responder foda-se é o meu? Por que acho seu discurso burro de quem quer dar aula e não entendeu? Por que sua personalidade forte é um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho, absolutamente chata pra caralho sim Pode perguntar é seu direito, pode perguntar é seu direito e responder foda-se é o meu? Por que acho seu discurso burro de quem quer dar aula e não entendeu? Por que sua personalidade forte é um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho, absolutamente chata pra caralho sim Por que perguntar é seu direito e responder foda-se é o meu? Por que acho seu discurso burro de quem quer dar aula e não entendeu? Por que sua personalidade forte é um jeito torto de dizer Que você é chata pra caralho, absolutamente chata pra caralho sim Que você é chata pra caralho, absolutamente chata pra caralho sim E atingindo труbo de quem quer dar aula e não entendeu?